Oi, gente! Nossa, tô tremendo, peraí. Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui fazendo uma tapioquinha, eu vou fazer tapioca com leite condensado e coco. Conta aqui embaixo qual é a sua tapioca favorita, qual recheio de tapioca é a sua favorita. Eu tô passando leite condensado aqui, ó. Gente, ó, aonde que as crianças tão lá, ó. Vai lá, oi, gente! Tô no pula-pula! A Skye? O Osmar tá lá dentro limpando. Vem, Skye, você quer ir lá? A Skye gosta de você no escorrega, gente. Vem, Skye. Ó, fiz minha tapioca, aí eu vou colocar leite condensado. Vou pegar um pouquinho aqui. Ai, gente, que delícia. Coloquei o leite condensado, vou colocar o coco. Coloco assim mesmo. Olha como ficou, gente. Ai, que delícia. Agora, o pula-pula coube bem aqui, ó, na varandinha. E aí não precisou a gente colocar ali na grama. Vocês acreditam que a Skye sobe lá e fica descendo e se escorrega, gente? Que bom que eles cansam aqui dentro. Vocês têm noção. Aí toma água e deita. Olha o cabelo. Olha o cabelo. Cuidado. Cuidado com a irmã. Gente, vou aproveitar que as crianças estão lá fora brincando. O que mais tá lá olhando, vou tomar um banho aqui rapidinho. Gente, eu e o meu microfone. Tô aqui mostrando pra vocês, ó. Deixa eu virar. Não tô coitando com esse microfone, gente. A Amazon veio entregar aqui em casa. O negocinho que eu comprei, ó. Veio aqui nessa caixinha. E aí estou aqui com o meu microfone que eu mostrei pra vocês no outro vídeo que chegou. Gente, vou testar até ele parar de funcionar. Porque vocês viram que eu paguei super baratinho nele. Tá aqui. Tô testando, tá? Chegou esse negocinho aqui. Eu não sei se vocês sabem o que que é. Olha as engenhocas que eles têm aqui. Isso aqui é da China, né, gente? Porque não tem explicação. Vem esses saquinhos aqui, ó. Pra gente poder fazer o iogurte. Ou a papinha da criança, né? A Agatha não come papinha. Mas ela gosta muito de um iogurtezinho de princesa, sabe? Gente, é 5 dólares e vem 4. E acaba super rápido aqui em casa. Aí eu comecei a pesquisar na Amazon se tinha como eu comprar e fazer, né? Porque o iogurte a gente consegue comprar em tamanho maior. E fazer, sei lá, fica mais gostoso, né? Colocar no saquinho. E aí eu posso comprar saquinhos de princesa. Enfim. Aí veio, olha só, vários saquinhos. Ó, aí pega o saquinho assim. Aí esse suporte, você encaixa aqui dentro. Encaixou? Você tira isso daqui. Coloca o iogurte aqui dentro. E vai apertando. E ele vai saindo aqui no saquinho. Olha que legal, gente. Isso daqui foi super baratinho, tá? Eu acho que foi 5 dólares. Uma coisa assim. Gente, vou fazer pra gatinho. Vamos ver se dá certo, né, Ágata? Será que vai dar certo? Mostra lá pra elas. Qual que você gostou mais? Elefante. Sim. Esse? Sim. Acho que é todos iguais, será? Sim. Ah, não. Esse daqui é do pirata. Esse é do elefante. E esse é do ursinho. Ah, e tem tamanho diferente, olha. Que legal. E veio também as tampinhas, ó. Tá vendo? Depois que você colocar lá dentro, você fecha. Achei super legal essa ideia. Vamos testar pra ver se funciona. Né, Ágata? Muito legal. Ai, meu Deus. O que você falou? Fala, é muito legal. Muito legal. Ai, meu Deus. Que cheirosa que você tá. Sim, esse é pirata. Esse é pirata. Muito bem. Esse é elefante. Elefante. Sim. Dois iguais. Dois iguais, viu, gente? Bom, eu vou lá pegar a escova pra pentear seu cabelinho. Vocês viram que eu comprei duas bandejinhas de ovos com 18 ovos, né? A última vez que eu fui no mercado. Já acabou. E aí, gente, tem um lugar aqui, uma ruazinha. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com a câmera da frente pra vocês. Mas é um lugar que só tem fazenda. Só tem casinhas pequenininhas, assim, com aquele gramadão, sabe? Bem, assim, muito lindo. Vou mostrar pra vocês. E tem um lugar que vende ovos, assim. Não é a pessoa que tá te vendendo, mas é um... Chega no almoço pra vocês. Peraí. Olha essa casinha aqui, ó. Que a gente tá passando na frente. Olha que lindo. Um quintalzão, tá vendo? E aí, a ruazinha, ó, é assim. Isso daqui, gente, fica 10 minutos. Da cidade grande aqui, né? Mas é assim. Você anda 10 minutos e você tá assim, ó. Olha, a casa lá no fundo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui atrás, ó. Aqui é um brasileiro. Aqui? É, ele... Não tem um que tem uma bandeira do Brasil? Então, essa aqui atrás também é de um brasileiro. Que ele comprou e ele mora num trailer. Olha lá, com barco. Deixa eu te ver. Vamos ver aqui, né? Toda entradinha tem uma casa. Olha aqui. É uma casa, né? Tá. Ó, aqui fechadinho, tá vendo? Bem fazendinha. As fazendinhas, Álvaro, ó. Fazendinha, pode dizer, né? Porque... Senhora fazenda, né? Senhora fazenda, né? Tem a... Olha lá. Olha lá no fundo, ó. Olha lá no fundo, ó. Olha só, gente, a entradinha, ó. Tá vendo? Ah, acho que tá fechado. É. Eu acho que a plaquinha não tá, ó. Tá open. Olha a entradinha da fazenda dele. Deixa eu descer aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha lá, tá vendo, gente, ó. Ovos frescos. Tá dizendo ali, ó. Pick and pay. É... Pega e paga. Olha só que legal. A galinha dele. Ah, tá fechado. Tá com a plaquinha fechada. E tá dizendo que tem por câmera. Tá vendo? É um mini container. Olha só que legal. E aí você entra lá dentro, pega os ovos e paga. Aqui, que legal. Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui da janelinha. Como que é lá dentro, olha. Muito legal, né? Aí tem a geladeirinha. Você pega dentro da geladeira os ovos. Quantos ovos você quer. E aí você vai lá e paga. Muito legal. A pessoa mora lá no fundo, ó. Tá vendo? Tem uma... Olha essa casa, gente. Que linda. É, que é muito bonita. Ela tava construindo há pouco tempo, ó. Ela tá pronta. Ó, gente, aqui, ó. Que é de Brasília, tá vendo a bandeirinha. Gente, chegamos em casa. Já que não tinha ovos, né? Queria fazer um bolinho. Amanhã a gente volta lá e pega os ovos, né? E aí a gatinha quer muito testar esse daqui pra ver se dá certo. Deixa a mamãe lavar primeiro. A água tá esquecida. Ó, já peguei aqui o iogurte. Aí o saquinho já... Acho que eu tenho que lavar o saquinho também, será? Na dúvida, gente, lavei tudo, tá? Vamos tentar aqui. Qual que você vai querer, princesa? É esse. Olha aí. Aqui. Ó, colocar aqui o iogurte. Acho que a gente precisa do... Desse aqui, né, Agatha? Tem. Vou colocar aqui. Vou ver. Quer ver? Ih, Agatha não tá descendo. O quê? Não tá descendo. Não. Acho que a gente vai ter que colocar tudo assim mesmo, hein? Assim, ó. Aqui o iogurte é bem consistente, ele tá passando. Vou colocar direto aqui, ó. Será que vai ficar gostoso? Sim. Vai? Ó, ó lá enchendo, gente. Vocês tão vendo? Ó lá o iogurte e na Agatha. Ó lá, Agatinha. Olha que legal. Só tão legal. Ó lá. Enchiu? Enchiu. Viu só? Aí desrosqueia. Pega a tampinha pra gente colocar. É esse, mãe. Isso. Opa. Eu tô rosqueando, ao invés de tudo desrosquear. Olha só, gente. Ai, que bonitinho, Agatha. Aí vem aqui com a tampinha, ó. E tampa. Olha lá. Super legal, gente, essa ideia. Ficou, ó. Não fica nada lá dentro. Dá pra ver? Vem ver, Miguel. Nada. Vem ver, Miguel. Olha aqui. Dá pra mudar até na sua escola. Amanhã. Vamos testar mais uma vez a ideia da gatinha de colocar Yakult. Né? Olha, esse daqui já tá indo direto, ó, pro saquinho. Será que cabe mais um? Não. Ó, já encheu. Viu? Foi tudo. Deixa eu ir, mamãe. Foi tudo agora, ó. Coloca a tampa. Coloca a tampa agora. Ah, acho que cabia mais um, Agatha. Não, não. Isso aí foi. Vem ver. Ó, gente. Muito legal. Ela foi lá levar pro Miguel. Estão jogando videogame. Ó lá. Ó, Miguel. Oi, Miguel. Ele tá super concentrado no jogo. Miguel, olha, filho. Fala pra ela, Miguel. Irmão. Obrigada, irmã. Dá um abraço na irmã. Abraço. Põe aqui na geladeira, princesa, agora. Põe aqui na geladeira, ó, pra ficar bem geladinho. Aí quando você quiser comer, você pega aqui. Nossa, gente, eu paguei 5 dólares, amor. 5 dólares. 5 dólares. 5 dólares nessa maquininha. Tinha uma outra maquininha mais bonitinha que você conseguia fazer 3 ao mesmo tempo. Mas essa daqui super funcionou, viu? 5 dólares. Gente, lembra das comprinhas da Dollar Tree? Comprei a lanterninha, né? Aí, gente, esse macarrão aqui eu consegui achar no mercado. Aí eu comprei. Você só encaixa a lanterna aqui assim, ó. E olha isso. As crianças amaram. Porque aí consegue clarear assim igual uma lanterna, tá vendo? E ela brilha, ó. Tá vendo que legal? Aí você pode desligar, ó. A criança mesmo desliga e liga. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. O que vocês acharam dessa brincadeira da lanterna? Me conta aqui embaixo. Foi assim, bem baratinho. Vocês viram? Uma espada, gente. As crianças brincaram tanto, tanto, tanto. Que vale a pena vocês fazerem em casa também. Comenta aqui embaixo quais vezes vocês querem ver aqui no canal. E não esquece que tá o bicho. O bicho no chão. Ai, gente, agora é época de Love Bug. Os bichinhos ficam juntinhos, sabe? Vou mostrar pra vocês. Olha só. Eles ficam juntinhos. É os Love Bug. Olha o nome do bichinho. Mas é isso, gente. Não esquece que tá tendo um vídeo aqui de assim, de anão. E se inscreve aqui no canal pra você fazer parte da nossa família. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com alguma amiga. E é isso. Tchau! Beijo. Beijo. Até o próximo vídeo. Que te gostava, gente! Beijo. 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 Am I calling?